Quase bem, 6 de abril, São Pedro de Verona viveu no século XIII, nasceu em 1205 na Itália. Seus pais eram adeptos da doutrina moniqueísta, mas ainda criança, Pedro conheceu a fé católica, se converteu e ingressou na ordem dominicana, quando seu fundador, São Domingos de Guzmão, ainda era vivo. Foi ordenado sacerdote e se tornou pregador do evangelho de Jesus. Dedicou-se à pregação e a contrapor às doutrinas heréticas no norte da Itália. Em 1251, o Papa Inocencio IV o nomeou como Inquisidor e o declarou prior de um convento na cidade de Como. Ali, os hereges começaram a planejar uma maneira de matá-lo. Foi assassinado no dia 6 de abril de 1252 com dois golpes de machado na cabeça, quando regressava de Milão para o convento em Como. Ainda conseguiu se levantar e escreveu no chão com seu dedo banhado em sangue, Creio em Deus. Foi canonizado pelo Papa Inocencio IV. manueludo. Aprende które tesionados fixa dovidor e seno Head espalte do quadril 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 do quadril.